Os poemas magníficos que uma das pessoas que mais escreveu para o Maurício lhe escreveu, fale de Mário Reinho escreveu para o Maurício um dos últimos fatos que foi escrito para ele, a minha oração Não fui menino de couro Nunca aprendi a rezar Não fui menino de couro Nunca aprendi a rezar Mas aprendi este choro Que a vida me soube dar Mas aprendi este choro Que a vida me soube dar Esta mágoa na garganta Com que canto os meus revezes Esta mágoa na garganta Com que canto os meus revezes Diz o povo que quem canta Reza sempre duas vezes Diz o povo que quem canta Reza sempre duas vezes Cada verso uma hora é seu Um Padre nosso rezado Cada verso uma hora é seu Um Padre nosso rezado E na minha confissão Vão as rimas do meu fado Nunca aprendi a rezar A erguer as mãos aos céus Nunca aprendi a rezar A erguer as mãos aos céus A erguer as mãos aos céus Mas eu sinto Que ao cantar Estou a conversar com Deus A erguer as mãos aos céus A erguer as mãos aos céus A erguer as mãos aos céus A erguer as mãos aos céus